Cascão e Cebolinha contra... Olha, Biguá! Hoje vamos acompanhar os melhores do Roblox! Cebolinha, esse é o palhaço boca aberta, que fez pipi na calça! Boca aberta, é? Deixa o like! O palhaço malvado! Oh! Oh! Calma, Geutludes! Calma! Alguma coisa assustou ela! Não sei por que você insiste em andar com esses bichos! Você tem dinheiro pro Ubi? Ou pro ônibus? Então agradeça, Geutludes, por não vir a pé! Desculpe! Peraí! Aquele ali é quem eu tô pensando que é! Venham, venham! E enfrentem a maior roda gigante da região! Que que cê tá fazendo aqui? Vilou o amiguinho do Mixedum, é? Agora aparece em tudo que é episódio? Tô trabalhando! Quer comprar um balão? Foi despedido! Não tem mais balão! Por que você fez isso? Pode ir me pagando! Eu pago! Eu pago! Quanto custa? Eu sou Ligula Paz! Um e noventa e nove! O quê? Não pago! Não pago! Isso é um louco! Vamos fazer assim! Se você tiver coragem de andar naquela roda gigante... Não precisa pagar o balão! Já ela! Por onde que eu entro? Viu só como se ganha um ingresso, Cascão? Estourando um balão? Doce! Doce como mel! Quem não tem as manhas não é tua não! Você não tá achando esse parque meio estranho? Não tem ninguém! É igual a todos os outros! Tem uma loda gigante! Uma pedra! Um dente vi! Uma galinha com dente! E um palhaço maluco! Eu gosto de palhaços! Oi! Ei! Vocês já viram malho caude? Haha! Eu vou pegar vocês! Não corre! Coleplaquim! Você é uma piada! Caiu na caixa de banana! Caiu na caixa de banana! Calem a boca! Tá nervosinho! Ui! 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 Ah! Vocês vão ver só! Agora eu vou pegar a minha... Ops! Galinha de borracha! Não! Minha cuequinha de verão! Não! Achei! Ops! Muito necessário! Mas não agora! Aonde foi que eu deixei aquilo? Vamos dar no pé, cascão! Olha só o que eu achei! Devolve meu troninho! Ai! Cadê o meu troninho? Eu preciso fazer o número 2! Ei! Ei! Você viu um careca passando por aqui? O palhaço! Sua maluca! Ei! Por gentileza! Pode me dar uma informação? Você tá zoando com a minha cara! Não é? Não! Então me diz aonde ele tá! Atrás de você! Ah! Dá o fora daqui, seu tonto! Ele foi embora! Agora eu posso usar meu ultra-mega-capacete! Isso é um pinico! É um mega-capacete! Pelo cheiro, é um pinico sim! Invejoso! Carlos! Carlos! Anda, Cebolinha! Tira isso da cabeça! Não toquem em mim! Bando de invejosos! Mas isso é um pinico! Você não consegue ver! Ainda vejo um capacete! Cascão! Ajuda aqui! Fala pra ele que isso é ridículo! Eu já tentei! Se ele quer ser chamado de menino piniquinho, o problema é dele! Menino piniquinho! Leão! 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 Invejosas! Mas quem tá na moda, ainda sou eu! Peguei! Não! Ai, ai, ai! Tô aliviado! Ui! Melhor deixar isso aqui! Um capacete! Não se atleva! É meu! Mas eu só... Devolve já! Meu Precioso! O que é isso? Com certeza! Não é o número um! Eu te pego, noob! Cascão e Cebolinha! Hein? Anda, Cebolinha! Não vai falar nada sobre esse episódio, não? Não tem ninguém pro peltu? Não, seu medroso! Esse tem uma piavinha que se acha um peixe! Piavinha, não é? Olha o like! A fuga da escola do senhor Wiggles! Hã? Que lugar é esse? Eu tô sonhando? Cebolinha! Que que cê tá fazendo no meu sonho? Que que seu sonho? O enchilido aqui é você! O sonho é meu! Oi! Eu não acredito! Lága do meu pé, assombrazão! Até no sonho! Ei! Aonde você conseguiu esse cabelão? Gostou? Aqui é sonho! É só mentalizar que aparece! Quem não tem as manhas não entra não! Cala a boca! Seu bafo de pipi! Classe, classe! Olhem os modos! Aqui ninguém tem bafo de pipi! Fala, cebolinha! Libera um pedaço dessa maçã aí! Não! Eu tenho insônia! Preciso dela pra dormir! Quando eu dou uma mordidinha... Eu mentalizo que tô dormindo... E a mágica acontece! Uma maçã mágica! Vai lá, Cascão! Pega a maçã pra mim! E se ele acordar? Ah! Não vai acontecer nada! Aqui é um sonho! Não! Hum! Pão doce! Por quê? Por quê? Cadê a minha maçã? Calma, ô! Centopeio! É só uma maçã! Vocês vão pegar outra pra mim! Aqui tem colagem! Uau! Aonde tá? Sigam o caminho do arco-íris! É logo depois da fera! Anda! Pula logo! Eu quero pegar aquela maçã! E se eu cair? Parece fundo! Já te falei! É um sonho! Não vai acontecer nada! Mostra pra ele, noob! Você falou que não ia acontecer nada! E não aconteceu! Mas ele continua caindo! Um peixe voador! Uma ola ele chega! Olha a cebolinha! Um peixe voador! Haha! Aqui é uma loucura! O que você queria é meu sonho! Olha! Um nemo! Ai, que fofinho! Um pulzinho de bolha! Ai, que massa! Me tira bem-gão! Me tira bem-gão! Me tira bem-gão! Me tira bem-gão! Tô sentindo até o gosto! Ah! Hahaha! Hihihihihi! Quem ousa perturbar o meu sono? Se aquele peixinho fez aquilo... Imagine esse aí! Cole! Conseguimos! E fique sabendo, hein! Aqui é uma dupla de dois! Danilo e Danojo! Hein? Então aquela deve ser a fera que o senhor Wiggles falou pra gente! Deve ser, né? O que seria mais assustador que aquele peixe? Cebolinha! Eu acho que a fera é aquela ali! Fela! Você não sabe quem é aquela ali! Capibala, 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 capibala cá! Pibala! Hahaha! Capibala, 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 capibala cá! Pibala, capibala! Hahaha! Peguei a maçã e ainda ganhei uma! Capibala, 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 capibala cá! Pibala! Me entrega... Já... Essa maçã! Não! Pega cascão! Ah! Que sonho doido! E aí, Cebolinha? Tudo em cima? Se a capivola tá aqui, a maçã tá com... Ah! Cascão! Pé na tábua, Juscelito! Não temos de papel bem! É você quem manda, parceiro! Ah! Cascão! Que sonho doido! Não é, Cebolinha? Um professor doido? Um peixe voador? Só não gostei da bolha de pum! Ainda tô com gosto na boca! Você tá com a maçã? Claro! Ah! Finalmente eu vou ter um cabelão! Hum! Um cabelão! Cadê a minha maçã? Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti